Certo, vou começar de novo então, Kevin, que aí o relógio fica aqui e não bate na mesa, perfeito? Pode crer. Você está certo disso? Sim. Jura falar a verdade, é apenas a verdade. Levanta o braço direito. Vamos embora. Levanta, levanta. Aí, beleza. Então tá bom. Feliz, let's together, né? Exatamente, já falei com a cidade. Moto Sprint, que não vou fazer review de todos os capacetes, porém, vou dar minha opinião sobre um local que vocês usam para consultar os níveis de proteção do capacete, as estrelas. Ah, falei em estrelas, você lembrou o que? Da Sharp? Exatamente, vou falar da Sharp. Eu quero deixar claro que nesse vídeo que eu vou falar da Sharp, é a minha opinião, não tem nada a ver com a loja, não tem nada a ver com os fabricantes, não tem nada a ver com nada, a opinião é minha, de quem usa capacete no uso extremo, de quem cacetou a cabeça várias vezes no asfalto e está aqui falando com você sem nenhum traumatismo crâniano, beleza? Então eu quero dar a minha opinião, porque todo mundo que não tem conhecimento, se baseia em um lugar para consultar. Nada melhor que se basear na Sharp para consultar um capacete, certo? Certo. Aquela obra, aquela licitação de obra, né? É, não, é, pode crer, pode crer, não, mas é, é exatamente isso. Então assim, eu também uso com base a Sharp, mas eu parei de usar a Sharp depois que eu vi algumas qualificações de alguns capacetes e eu fiquei com muita dúvida sobre qual critério, né? Se realmente eu posso acreditar. Porque depois que chegou isso aqui, isso aqui transforma muita opinião, muda muito o lado das pessoas e aí você começa a ficar um pouco confuso se realmente é isso ou se foi comprado para isso, não é verdade? Por exemplo, a Inmetro, quem não sabe, a Inmetro, pode-se usar, vou usar a Sharp, é igual a Inmetro, é um órgão que faz os testes e efetiva, isso aqui está beleza, pode ser usado, passou pelos testes. Então assim, a Inmetro, ela aprova uns capacetes que você olha, você fala, meu, como isso foi aprovado? Tem capacete que você vê a emenda do negócio que foi feito. Eu não vou falar marcas aqui porque eu não quero me complicar e nem, mas você sabe que se você pegar um capacete, o cara é capaz de falar no trânsito porque não tem o selo da Inmetro, um capacete lixo e o que você importa que traz lá fora, ele, não, esse capacete não está de acordo para você usar. Então para, meu irmão. Para que, eu, aí por exemplo, eu comecei a analisar os capacetes, por quê? Porque muita gente me pergunta no canal, liga aqui na loja e fala assim, putz meu, mas eu vi o capacete, ele é 4 estrelas, outro é 5 estrelas, outro é 3, agora eu vou pegar não sei o que, porque eu quero uns 5 estrelas e tal. E eu vou falar uma coisa para vocês, filhos. Essas estrelas aí, para mim, não tem nada a ver. Vou te usar o exemplo do seguinte. Esse capacete aqui, ó. Eu vou, antes, eu não estou falando mal da marca, nem nada, tá? Eu peguei marcas aqui excelentes, então não tem como falar mal das marcas, mas eu quero que você entenda o seguinte. Esse capacete é plástico, certo? Plástico é plástico, esse é plástico, esse é plástico e esse é plástico. Qual que é a diferença desses plásticos? É que um é feito de um jeito, o outro é feito de um jeito, o outro é feito, mas a matéria-prima é a mesma. Então, por exemplo, você pega a batata frita do Burger King, ela é usada um óleo, a do McDonald's é um outro corte, usado outro óleo, mas é batata frita. Se você comprar uma batata frita, uma batata aqui no Brasil é batata frita, no Japão é batata japonesa, mas é batata. Então é plástico, você está pagando a marca, o plástico é o plástico. Ah, mas um é resina, o outro é polié, tipo assim, é Dr. Vitor e Sr. Vitor, mas é o Vitor. A questão é a seguinte, como que esse capacete que é plástico, escamonteado, pode ser 5 estrelas na avaliação Sharp e esse capacete 3 estrelas? Eu já começo a perguntar assim, plástico é mais resistente que fibra? Responda você pra mim, pega os dois na mão. Então a bolinha de ping-pong é mais resistente? Hum? Não é, né? Então já começa por aí. Ah não, mas espera aí, Durva, talvez lá a avaliação é em cima dos capacetes feitos em ABS, policial, tudo bem, então se é feito sobre ABS, não poderia ser 5 estrelas, não pode um plástico ser 5 estrelas, porque quem está consultando lá não tem conhecimento. Então o cara vê esse capacete 5 estrelas, vê esse aqui 3 estrelas, o cara vai comprar esse aqui e querer usar na pista esse, certo? Aí eu te pergunto, um K3 é 4 estrelas e um Bell Qualifier é 3 estrelas, sendo que o Bell tem o fecho duplo D, fecho fivela. Então esse capacete tinha que também ser 4 estrelas. Você concorda comigo? Como um fecho de engate rápido pode ser melhor que um de fivela, duplo D? Não tem como. Aí você já começa a falar assim, porra, então, né? Aí por exemplo, esse capacete aqui, eu vou colocar uma foto aí, essa lateral é considerada ruim pra eles. Eu bati essa lateral aqui duas vezes, uma 180 e outra 150 que eu quebrei a clavícula. Eu estou aqui falando com vocês, não estou mongoloide, então, e eu bati a lateral ruim. Então eu te pergunto, como que essa lateral é ruim? Aí eles falam que esse capacete é fibra de vidro lá. Esse capacete é tricomposto, fibra de carbono, vidro e aramida, fibra de vidro. Como que é fibra de vidro? Se você entrar no site da HJC, ele é tricomposto. Se você entrar em qualquer lugar na Revzila, muita gente vai na Revzila, tricomposto. Porra, aí o capacete novo, o modelo novo que é o RF-A11, que o Fogger está usando, mais tecnológico, fizeram uma outra entrada aqui pra ventilar melhor, mudaram algumas situações com o estudo. E esse capacete que é o 11, esse aqui é o 10, mas o 11, ele ficou ainda pior que esse aqui na lateral. Ele é preto. Aí você fala, porra, quer dizer que então a evolução fica pior que... Como que pode? Aí que é a pergunta, três estrelas, um RF-A11? 12, né? Esse aqui, um Bell Star, cinco estrelas. E esse, cinco estrelas. Então assim, você vai me desculpar, chefe, mas a Sharp, ela está um pouco equivocada na minha opinião, lembrando que é a minha opinião sobre a variação de capacetes. Aí, quando eu comecei a ver isso, eu parei de recomendar, parei de consultar, porque não tem nada a ver. Tipo, não tem como, não existe. Você entende? Você para pra analisar, não faz sentido, tá? Eu bato a cabeça três vezes no chão, quatro vezes no chão com esse capacete, mas esse capacete é ruim na avaliação deles. Nunca um plástico vai ser melhor que uma fibra. Não compre capacete por causa das estrelas. Compre pelo capacete, pela história da marca, pelo que o capacete traz de benefício pra você, por quem usa, se ele está em campeonato com o MotoGP, o britânico de Superbike, que só tem alucinado, o World Superbike, que é o europeu, o Eyes of Man, que os caras batem a cabeça no muro. Então, ali, você tem um laboratório do que é bom e o que não é legal, entendeu? Então, veja as grandes marcas, não marcas de renome, né? E acredite nelas, porque eu realmente tenho dúvida em relação a esses órgãos aí que fazem esses tipos de análise, depois do que eu comecei a ler sobre e as qualificações de alguns capacetes que não tem nada a ver. Quem acompanha o meu Instagram sabe, eu coloquei aí recentemente um plástico injetado aí que saiu da cabeça, voou, tá? E esse capacete é 4 estrelas. Então, como que pode ser 4 estrelas um capacete desse? Beleza, filhos? Então é isso aí. Eu, quando eu faço o review aqui, eu pego por experiência que eu tive, eu pego pelo que eu usei, pelo que eu sei da marca, tradição e pelo que eu confio, tá? Então, fique claro pra você que quando eu falo da sua segurança, quando eu falo de equipamento, tem um cara que cobaia fazendo isso, e eu jamais vou querer te oferecer alguma coisa que você vai se lesionar ou vai morrer amanhã, entendeu? Por mais que eu não tenha culpa, eu paralelamente influi a sua escolha. Então, é muito importante que eu não brinque com a sua vida. Beleza, filhos? É isso aí. Let's to get, espero que tenha ajudado. É um vídeo sobre a minha opinião sobre a Sharp. E é isso, tá bom? Um beijo, né? É isso aí, filhão.